Eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta, você sabe como criar uma estratégia de anúncios? Anúncios são uma forma muito eficiente de atrair clientes aí para o seu negócio, mas se você não souber onde investir o seu dinheiro e como investir o seu dinheiro, provavelmente você estará fazendo um mau negócio e vai estar literalmente desperdiçando dinheiro ou como eu gosto de dizer, você vai estar queimando dinheiro aí, literalmente, porque você vai estar fazendo uma coisa ineficiente que não vai te gerar resultados, então você está literalmente gastando dinheiro à toa. Eu sou Daniel Imamura, CEO e fundador da Consultoria Digital e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para você um passo a passo para você não perder mais dinheiro, porque você vai criar uma estratégia de anúncios realmente eficiente. Então vamos lá, primeiro passo, você tem que buscar atenção e intenção, sim, você tem que buscar essas duas coisas quando você vai pensar em anunciar na internet, porque qual que é a forma mais eficiente de você vender o seu produto ou o seu serviço? É você mostrar ele para quem está querendo comprar, isso é o mais óbvio, mas tem muitas pessoas que esquecem desse detalhe e só pensam assim, não, eu preciso anunciar num lugar que tem muita gente, aí escolhem, sei lá, uma rede social, um canal, um site, algum lugar que tem um monte de gente, mas se esquecem que nem sempre um monte de gente ali naquela rede social, por exemplo, vai ter a intenção de comprar ali o produto ou o serviço e aí as vendas simplesmente não acontecem. A pessoa vai gastar dinheiro, vai investir ali naquela plataforma, mas como as pessoas não têm a intenção de querer comprar esse produto ou esse serviço, simplesmente o que vai acontecer é que as vendas não vão surgir do nada, você não vai ter vendas nenhuma ali para poder justificar o investimento que você deu. E eu vou dar um exemplo aqui trazendo para o mundo real, vamos ver se você já passou por uma situação assim, eu já passei e é um tanto quanto chata. Imagina assim que provavelmente você, um vendedor te abordou ali e queria te vender um produto que você não estava nem um pouco afim de comprar. Provavelmente você não deu atenção para o que ele estava te dizendo, tentando argumentar para você comprar, etc, porque você não tinha a intenção. Você podia estar num shopping, num calçadão ali, em várias lojas, etc, mesmo que você estivesse ali num ambiente comercial, ou seja, onde só tem lojas, etc, às vezes você não está com a intenção de comprar aquele produto. Então, por mais que a pessoa tentou te abordar, você não vai comprar. Então, tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que anunciar de preferência num lugar ali onde as pessoas têm a intenção de adquirir o nosso produto ou o nosso serviço. Seria bem diferente se, por exemplo, você está numa loja de roupas e aí o vendedor te aborda perguntando qual é o modelo de roupa que você quer, esse look aqui, esse outro. Você já está na loja de roupas, você já está vendo algumas peças e, de repente, a pessoa vem, te aborda e te mostra mais opções ali para você poder comprar uma coisa bacana para você. Ele vai te só facilitar o acesso a uma coisa bem legal. Um outro exemplo que também você provavelmente já deve ter feito é quando você foi assistir um vídeo no YouTube, começou aquele anúncio e você simplesmente pulou o anúncio. Você nem deu bola porque estava sendo dito ali naqueles primeiros segundos do vídeo e você já pulou. Por quê? De novo, você não estava com a intenção de comprar ali naquela hora. Então, você simplesmente pulou, ignorou o anúncio e foi para ver o conteúdo do vídeo que você queria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que não adianta ter quantidade, mas a gente precisa ter a intenção do público ali para quando a gente for anunciar. Essa é a estratégia mais eficiente. Existem outras, sim, mas cada vez mais que você abre a sua estratégia, você está abrindo mais portas e você vai precisar de mais verba para poder sustentar todas essas campanhas. Então, se você quer ir ali para o específico, que você sabe que a pessoa tem, você está tendo a atenção da pessoa e a intenção dela, você, por exemplo, tem que anunciar no Google Ads. Por quê? Quando a pessoa pega e entra no Google e procura pelo nome do seu produto, quanto o nome do seu serviço, ou até mesmo, às vezes, ela já te conhece e começa a digitar ali o nome da sua marca, nesse momento que você tem que aparecer. Você tem que facilitar o acesso até o seu site, a página do seu produto, para que ela já está com a intenção de comprar, ela está plenamente atenta ali, porque ela parou para entrar no Google e fazer essa pesquisa e você tem que pegar e conduzir ela até o seu site. Então, sim, você deve anunciar para os seus produtos, para os seus serviços ali no Google Ads, porque quando a pessoa entrar na caixinha de busca e ela procurar lá o nome do seu serviço, às vezes até combinado com o nome da sua marca e tudo mais, é uma boa que você seja a primeira opção que ela vai encontrar, clicar no seu site e adquirir aí o seu produto ou o seu serviço. Enfim, esse é o primeiro passo, então, busque a atenção e a intenção e uma dica aí, Google Ads é um dos melhores lugares para você encontrar isso aí. Se você tiver que escolher um lugar só, minha recomendação é anunciar para as pessoas que estão te procurando no Google ali fazendo uma pesquisa. É o melhor lugar para você anunciar e aí, claro, você vai fazer todo um estudo para saber qual é a palavra-chave que a pessoa digita, etc., mas isso aí é uma parte mais técnica, não é esse o ponto aqui que a gente vai falar hoje, é mais sobre a estratégia macro. Agora, o segundo ponto que também pode otimizar aí bastante a sua verba para você não queimar o seu dinheiro, é você não desistir de quem já viu a sua marca, ou seja, das pessoas que já visitaram o seu site. Por quê? Muitas pessoas, ao criarem os seus anúncios, o que elas acreditam? Elas acreditam que a venda vai acontecer ali naqueles próximos minutos. A pessoa clicou no Google, igual a gente acabou de falar aqui, é um bom lugar para você anunciar. A pessoa clicou no Google, cinco minutos depois ela está passando o cartão de crédito e comprando de você. Porém, não é bem assim que funciona, né? Não é toda pessoa que está ali preparada para comprar ali naquele momento, só porque ela clicou no anúncio ela já vai passar o cartão de crédito. Porque dependendo do que você vende, a compra pode não ser realizada de imediato. Ela vai ter ali um período mais de estudo, maturação. Vou trazer aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, o valor do produto que você vende, ele é relativamente alto, né? Não é uma coisa que custa, sei lá, 10 reais. É uma coisa que custa 5 mil reais. Pô, para a pessoa gastar 5 mil reais assim, não é tão fácil. A pessoa precisa o quê? De tempo para pensar bem, analisar opções e depois ela decidir se ela vai realmente comprar o produto de você. E aí tem várias questões que podem impactar da pessoa comprar ou não de você, mas o nosso objetivo aqui é falar da estratégia de anúncios. Então, tem esse primeiro perfil aí. Caso o seu produto seja um pouquinho com valor mais alto, provavelmente você vai ter aí que esperar um pouquinho a pessoa pensar e talvez não vai ser na mesma hora que ela vai comprar de você. Um outro cenário também que pode acontecer é quando o produto ele é, eu chamo de um produto impactante. Por exemplo, a pessoa vai querer comprar uma nova geladeira para a casa dela. Normalmente isso é uma coisa que às vezes vai ser decidida em família, qual que é o melhor modelo, será que está na hora de trocar ou não a geladeira. Tem toda aquela questão que existe uma conversa, um consenso, um produto que impacta muito a rotina de uma família inteira. Por exemplo, tocar a geladeira, a televisão, trocar o carro, enfim. São coisas que não vão acontecer de imediato. Por mais que você esteja ali na promoção, etc., a pessoa vai ter que conversar com outras pessoas para a tomada de decisão. Então, também não vai acontecer na mesma hora. Ou ainda, por exemplo, você vende um produto que ele é muito técnico. A pessoa tem que entender de muitos quesitos técnicos ali para comprar o seu produto. Aí, por exemplo, a pessoa vai comprar um ar-condicionado pela internet. Puts, para ela comprar um ar-condicionado, ela tem que fazer vários cálculos sobre a capacidade dos BTUs, saber se o equipamento serve para ela, se vai dar para instalar na casa dela, sim ou não. Então, ela vai ter que entender um monte de coisas técnicas para saber ali se, putz, de acordo com as medidas do meu cômodo, quantos BTUs tem que ter esse ar-condicionado. Se a pessoa não tem a informação ali logo de cara, e às vezes ela está no trabalho e está pesquisando isso na hora do almoço, ela vai ter que voltar para casa para fazer a medição do cômodo, para poder fazer o cálculo do BTU, e aí sim ela vai poder comprar o produto de você. Então, a gente tem que ficar atento que nem tudo é de imediato, por mais que nós estejamos anunciando. E nesses casos, o que eu recomendo? É que você trabalhe o remarketing. O que é o remarketing? Depois que a pessoa entrou no seu site, você vai continuar mostrando os seus anúncios para esta pessoa. Por exemplo, na rede de display do Google, ou nas redes sociais também dá para você mostrar o seu anúncio. E você vai mostrar para quem? Para as pessoas que já viram a sua marca anteriormente. Então, rede de display, na minha visão, é mais eficiente se você estiver trabalhando ali na questão de você fazer o remarketing. Pode ter algumas estratégias ali, óbvio, que vão funcionar como você mostrando um bannerzinho que a gente fala, né? Seja no Google ou nas redes sociais, tem sim estratégias ali, mas a gente está buscando mais eficiência. Então, qual que é o segundo passo aqui? No primeiro, a gente anunciou lá para o nosso nome de produto ou serviço, a pessoa clicou, só que por algum motivo ela não vai fechar ali o negócio na hora. O que a gente vai fazer? Vai fazer um remarketing para ela poder ver o nosso produto, o nosso site, no momento secundário. E aí sim, ela vai lembrar, ah, é verdade, na hora do almoço, lá no trabalho, eu estava mexendo no celular e pesquisei aquele ar-condicionado. Agora eu já sei que aquele ar-condicionado que eu vi serve, porque inclusive apareceu um banner aqui para mim enquanto eu navegava no Instagram. Olha só, cliquei, aí sim, provavelmente a venda vai acontecer. E vai ser, vamos dizer, mais eficiente você investir um pouquinho mais nesse remarketing para essa pessoa que já te viu do que tentar conquistar uma pessoa do zero com um bannerzão. Essa é a minha recomendação. Então, você invista um tiquinho a mais para aquela pessoa que chegou no seu site, por qualquer caminho, mas pode ter sido por um anúncio que ela viu no Google, e depois não desiste dela. Continua mais um pouquinho, uma semana, aí você vê certinho qual que é o timing adequado para você fazer o remarketing com essa pessoa, mas não desista. Continua ali mostrando a sua marca, os seus produtos por mais um tempo, que eu acho que vai ser bem satisfatório o resultado. E o terceiro passo, que aí você pode pensar numa estratégia para maximizar os seus investimentos, é você anunciar para públicos semelhantes aos seus clientes. Sabe aquele famoso look-alike? É isso aqui que eu estou falando. Caso você não entendeu, eu vou explicar o que é esse público semelhante. Depois que você tem uma base de clientes ali bem grande, vários e-mails de pessoas que realmente compraram de você, pagaram o boleto lá, passaram o cartão de crédito, etc., você vai pegar toda essa sua lista de contatos e você vai subir, por exemplo, num Facebook para fazer um anúncio para pessoas que são parecidas com aquelas que já compraram de você. Sim, tem essa função dentro do Facebook onde você vai importar a sua lista de contatos e você vai pedir para que o Facebook procure por pessoas parecidas com essas que já compraram de você. Aí ele vai utilizar toda a inteligência lá que ele tem por trás do algoritmo dele e vai encontrar pessoas muito parecidas com aquelas que você já vendeu. Então, as suas chances de venda são muito maiores porque a pessoa vai prestar atenção, tem mais potencial de prestar atenção em você porque ela tem o perfil daquelas pessoas que normalmente já compram de você. Então, é uma opção para você colocar mais anúncios para rodar e com muito mais assertividade porque você está pegando pessoas que já são seus clientes e procurando outras que são muito parecidas com elas. Enfim, esses são os três passos que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje. Você seguindo esses três passos, com certeza você vai ter uma estratégia muito mais alinhada para gerar resultados com seus investimentos em anúncios. E se você gostou desse vídeo aqui, deixe aí o seu joinha. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí abaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal da Consultoria Digital, se inscreva, ative o sininho porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo aqui no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo que eu vou deixar aqui do lado para você continuar acompanhando. Até lá!